Música Estamos reunidos para mais uma oração da manhã. Música Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Convidamos você a fazer conosco a oração da manhã. Acordo pleno de alegria e gratidão à força infinita, pela vida, pelo amor, pela prosperidade e pela paz que se manifestam cada vez mais em minha existência. As antigas decisões e crenças limitantes se tornam conscientes e se desfazem, abrindo espaço para a força criativa e realizadora que surge como o sol, trazendo a riqueza, a prosperidade e a paz interior. Tenho consciência clara de que posso alcançar tudo o que eu quero e a direciono para o bem de todos. Assumo a responsabilidade, o poder e a liberdade pelos meus pensamentos, palavras e atos, porque sei que eles se manifestam em minha vida. Sendo esta a vontade de Deus, está feito. Amém. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pernas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Pois tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com os teus pés em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 121 Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para sempre. Ele só faz uma lua de noite. E o Senhor do céu brilhante. Amém? Amém? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A CIDADE NO BRASIL